Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou conversar com Edileuso Cavalcante, presidente da Associação Brasileira de Controladores de Tráfego Aéreo. Nossa entrevista, naturalmente, será sobre as condições de trabalho dos controladores. Edileuso, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E eu queria que você começasse nossa conversa traçando um panorama da categoria. Quantos são os controladores? Onde eles estão distribuídos? Eu que agradeço por estar presente aqui na TV Senado. Hoje nós temos um panorama no Brasil de quatro grandes centros. Chamamos de Sindacta 1, 2, 3 e 4. Seria Brasília, Curitiba, Recife e Manaus. E hoje nós temos uma média de 3.100 controladores. Sendo uma média de 800 controladores militares, ou civis, e o restante militares. Essa Constituição, nós temos nos grandes centros de controles, os torres de controles, controle de aproximação, que é uma zona intermediária, e o centro de controle de área, onde a aeronave no voo de cruzeiro é controlada por controladores de tráfego aéreo militares no Brasil. Nós temos as torres, em alguns estados brasileiros, nós temos aí uma média de 20%, são civis, como Guarulhos, por exemplo. E Brasília, os grandes centros como Brasília, Recife, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, como Congonhas, são controlados por militares da aeronáutica, formados na Escola de Especialista de Aeronáutica em Guaratequeta, São Paulo. E alguns controladores civis, formados no IC, em São José dos Campos, pela Infraero. E temos alguns controladores ainda mais antigos, vamos dizer assim, que já tem acima de 20 anos, da Rede Dacta, que são os civis formados pela aeronáutica. Mas nós temos um quadro de 80% militares no Brasil. E todos sob o comando dos militares, da aeronáutica. Sob o comando da aeronáutica. E, Edileus, desde setembro de 2006, quando houve a queda do voo 1907 da Gol, na Serra do Cachimba e Mato Grosso, aquele voo que se chocou com o Liagete americano, se chocou, enfim. Vocês estiveram naquele momento muito na berlinda, não é? Muitas críticas foram feitas aos controladores de voo. Desde aquele momento até hoje, o que mudou? Olha, muito pouco se mudou. Nós tivemos um problema, por exemplo, com o Legacy, fatores contribuintes, como o problema com língua inglesa, que é a proficiência de língua inglesa, problemas de pane de equipamentos, visualização radar, problemas hoje que ainda persistem. Mudaram sim, mudou sim o embelezamento do controle de tráfego aéreo brasileiro. Nós temos hoje equipamentos com tela de LCD, mais modernos. As informações, elas são mais rápidas, mais dinâmicas. Mas, de certa forma, o que nós queríamos como segurança, a eficiência dessa segurança para o controle do tráfego aéreo e para a aviação brasileira, de modo geral, isso mudou muito pouco no Brasil, infelizmente. Nós continuamos com os mesmos problemas que tinham antes do Gol e pós-Gol. E se eu dissesse, você resumidamente citasse os principais problemas, quais seriam? Problemas de frequência, nós continuamos. Frequência de rádio. Frequência de rádio, ar, ar, terra, ar, controlador, avião. Nós temos esse problema muito sério no Brasil hoje. Temos a rádio pirata, como São Paulo, por exemplo, é um grande problema. Nós temos no Brasil, de interferência de rádio pirata. A proficiência da língua inglesa, que permanece, apesar de cursos hoje em alguns estados brasileiros, sendo hoje fornecidos pela própria comanda aeronáutica. Mas as dificuldades continuam, porque o controlador de tráfego aéreo, ele não tem o domínio necessário da língua inglesa. Se você sair, por exemplo, se sair do trivial, daquele que é técnico do controle do tráfego aéreo, com certeza o controlador do tráfego aéreo irá se perder. E você é um crítico da militarização da categoria? Muito crítico. Muito crítico porque essa gestão militarizada, ao nosso ver, era até inconstitucional. Porque o serviço público essencial deve ter transparência, continuidade, e nós não temos isso. Isso não vem acontecendo. Por exemplo, o serviço público essencial é aquele que você não pode ficar sem aquele serviço e tem que ter transparência nos dados. Se você pegar, por exemplo, hoje a sociedade brasileira pagando uma conta de luz, por exemplo, você tem todas as informações de investimento, de gastos, tudo tem ali. Até a falta de fornecimento, os picos, o horário de pico. E hoje você não tem essa informação, hoje precisa. A transparência dos dados. Que nós, inclusive, nós criticamos a não transparência pelo seguinte fato. O erro, por exemplo, ele pode ser tratado pedagogicamente. Trazer esse erro para que seja corrigido outras falhas. Para que não aconteça no Brasil mais uma tragédia como aconteceu no caso do Golegas e, no caso, está em São Paulo. E como é nos outros países? Por exemplo, nos Estados Unidos ou nos países da Europa? A categoria dos controladores, ela é militarizada? Ela está na órbita militar? Não. São poucos países no mundo que nós temos uma militarização no contato de tráfico aéreo. Por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, civil. A própria Coreia militarizada, o contato de tráfico aéreo é civil. Então, nós temos os países mais envolvidos em contato de tráfico aéreo, todos são civis. No auge da crise aérea, nós tivemos, por exemplo, a nossa vizinha argentina, que desmilitarizou. E desmilitarizar não quer dizer tirar da mão dos militares tudo aquilo de controle de tráfico aéreo. Por exemplo, há uma divergência muito grande quando se fala controle de tráfico aéreo e controle do espaço aéreo. As pessoas não conhecem o que é integração, que tanto o comando aeronáutico fala. O que é integração? A integração já acontece. Só que nós queremos uma gestão civil para o controle do tráfico aéreo civil. Hoje é trabalho integrado. A defesa aérea controla o espaço aéreo, que é uma questão de segurança nacional, com seus aviões militares, contadores militares. O que nós queremos hoje são os controles civis imbuídos no controle de tráfico aéreo civil. Nós chamamos de CAG, que é o tráfico aéreo civil, que é a aviação geral que nós temos hoje no Brasil, o voo doméstico. E você não sente...